Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Rosário. Vamos conversar agora com o Thayson Macedo. Thayson, o que aconteceu ao final de contas? Uma briga com a minha mulher aí. Ficou com a mulher? Por quê? Qual o motivo? Rapaz, eu estava desconfionando que ela estava me traindo. E ela estava te traindo? Rapaz, ontem foi só eu separar dela quando eu cheguei. Eu estava deitado e quando eu me levantei, que eu fui lá na janela onde ela estava dormindo. Ela estava ficando lá com o Paulo, meu primo lá. Ela estava ficando na coisa lá. Aí eu fui para ir me jurei. Aí você saiu de casa durante o dia e a noite retornou? Fui. Estava alcoolizado? Não, estava bonzinho. É usuário? Sou maconha. Sou maconha? Sou maconha. Aí pegou um bequezinho, ficou legal e foi lá te tomar satisfação? É. Não quebrou o que tanto lá na casa? Rapaz, saí quebrando na escola que eu fiz lá, porque eu fiz passeio. Foi um tempão suando, suando para fazer aquela casa lá, para uma hora ela vir fazer isso comigo aí. Você botou para matar ela, chegou a agredi-la ou não? Não, porque ela estava lá dentro da casa da minha prima lá, trancada lá. Ela foi dormir lá. Você gosta dela ainda? Gosto dela demais. Por isso que eu fiz, mas eu estou arrependido demais de ter feito isso. O coração ficou partido diante desse cenário, dessa situação? Com certeza. Tem filho? Tenho, tenho um filho com ela. Quantos filhos com ela? Só um. Só um. Só um. Já há quanto tempo vocês moravam juntos? Já fazia três anos. Três anos já de muito amor. Aí no final do relacionamento, uma traição? Uma traição. Como é que fica a situação agora? É difícil, né? Fica difícil. O jovem Tyson Rodrigo Macedo foi conduzido para a delegacia por militares da 7ª Companhia Independente de Rosário. É, nós atendemos essa ocorrência hoje na condução desse indivíduo, que ontem à noite, populares informaram que ele derrubou uma casa de Taipa, a qual ele convivia com essa jovem, né? E, na realidade, eles também têm um filho. Segundo o que falaram, nos repassaram, ele... Ele houve uma separação e andou consumindo algumas substâncias e retornou lá à casa e ficou muito agressivo. Então, ameaçou a vítima e depois derrubou. Derrubou a residência lá, a casa de Taipa, onde eles moravam. Enquanto à traição, o que pode ser dito? Procede ou não? Só uma desculpa dele? É, na realidade, não chegou ao nosso conhecimento sobre esse fato, né? Ele foi conduzido realmente pela ameaça que ele fez à vítima e por ter derrubado a casa. E, hoje, quando nós chegamos lá no povoado, haveria indícios de que algumas pessoas estavam querendo contra a vida dele, queriam lixá-lo, devido à injusta agressão que ele fez à vítima, se tratava de uma menor. E, hoje, quando nós chegamos lá no povoado, nós chegamos lá no povoado.